Fala aí pessoal, sou o ShakeTrades e vamos para mais um vídeo de estudos para amanhã. Vamos começar aqui com o mini índice e vou fazer o mini índice do dólar, começar aqui com o mini índice. Para quem é novo aqui no canal, inscreva-se no canal e vou deixar o nosso link do nosso grupo do Telegram com material gratuito para você estar estudando. Está na descrição desse vídeo. Vamos rapidinho aqui para o estudo passar para vocês. O que a gente tem aqui para amanhã? Olha, o índice pode testar aqui a linha de tendência aqui amanhã e ficar repicando aqui nesse ponto, tá? Repicando, tentando romper esse ponto, não conseguindo, não conseguindo. Testando para cima aqui, a gente vai com o preço até aqui em cima. Ele pode ficar um bom tempo aqui. Ele pode romper o fundo aqui? Sim. Ele pode romper o fundo, não romper esse fundo e buscar esse topo ou vir até esse ponto e buscar o topo aqui. Nesse ponto aqui, ele vai encontrar uma zona de proteção de preço, onde ele vai poder ficar lateralizando aqui. Ele voltando abaixo, ele pode novamente vir buscar esse ponto. Outra possibilidade aqui, ele continuar na tendência, tá pessoal? Continuar nessa tendência aqui. Acumula nesse ponto. Rompe e continua forte, desce forte aqui, ó. Desce um... Vamos ver aqui... Vai descer bastante. Desce... Os mil... Os mil e duzentos pontos aí para baixo aqui, ó. Desce... Desce ponto aqui, uns mil e duzentos pontos para baixo aqui. Beleza? Mais ou menos alguma coisa nesse sentido aí, tá pessoal? O alvo dele aqui. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Onde vem mais ou menos esse alvo. Eu não marquei muito. Eu estou com o gráfico bem limpinho aqui, que está no treinamento. Mas... Ah... É... Não, não chega. Acho que não dá tanto não. Mas é, vamos botar aqui que ele vem aqui do sete, oito, novecentos, mais ou menos nessa região aqui. Se ele continuar essa tendência, tá? Se ele continuar essa tendência. Ah, ele pode vir buscar novamente aqui, lateralizar. Buscar para cá e continuar a tendência de alta, tá? Rompe o topo e continua a tendência de alta. Ah, vou passar alguns pontos aqui que eu deixei aqui, que são relevantes. Para começar o dia amanhã. Ah, vou deixar o gráfico limpo e deixar o gráfico mais... Amanhã eu passo para vocês no EAD. Tá? Amanhã eu passo para vocês no EAD o gráfico, todos os pontos para os scalpers, beleza? Oito, um, cento e cinquenta e um. Oitenta, novecentos e dezenove. Oitenta, trezentos e oitenta e nove. Oitenta, novecentos e quarenta. Oitenta e um, seiscentos e quinze. Oitenta e oitenta e oitenta e nove, beleza? Não marquei nada. É esses pontos para começar o dia, beleza, pessoal? Dá uma olhada aqui no dólar. Então, eu já marquei um pouquinho mais aqui. Dá uma olhada aqui, que eu nem avalie direito aqui. Pronto, já avalie. Pronto, já avalie ele já. Ó, para amanhã o dólar aqui, ó. O que a gente tem para ele? Ele pode dar uma porrada de uma vez aqui para cima. Antes ele pode dar uma acumuladinha aqui, tá? Antes de dar essa porrada aqui para cima. Tá? Ele pode vir aqui, ó. Vale, ó. Acumulando aqui nesse ponto aqui. Dá uma acumuladinha e... Depois das dez, menos de horas, ele pode romper para esse lado aqui, tá? Pode abrir rompendo forte. Se ele abrir rompendo esse pedaço aqui, ó. Testando, rompendo. A gente vai com ele direto para cima aqui. Caso contrário... Caso contrário, ele vem buscar esse ponto, tá? Ou... Ou... Nessa lateralização, ele pode lateralizar aqui, buscar esse ponto e depois subir, tá? Alguma coisa nesse sentido. Se ele não conseguir ultrapassar esse ponto aqui, se ele não conseguir ultrapassar esse ponto, esse preço pode lateralizar aqui, tá? Ficar até esse ponto, mais ou menos, essa metade, 82,5 aqui. Voltar a buscar o fundo. Romper nesse fundo, ele tem bastante alvo para baixo. Beleza? Esse é um deles. Esse é um dos alvos aqui. A metade do alvo. Tá? Depois ele tem mais alvo para baixo. É mais ou menos isso aí que a gente vai ter para o dólar. Tá? Ele pode subir bastante aqui, hein? Pera aí. É. 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 Se ele... Se ele pegar alta aqui, ó. Ele pode subir forte aqui também, sim. Vamos ver se ele acumula aqui alguma coisa. Assim, ou seja, ele sobe direto. Porque ele estava bem acumulado aqui. Ele pode dar... Estava bem acumulado aqui, né? Na macro. Beleza? Ele pode dar um jump forte aqui, ó. Beleza? Deixa eu passar os pontos aqui para vocês. Amanhã eu vou... Amanhã eu passo certinho para vocês lá, né? Tá? É. 3, 7, 7, 3. 3, 7, 5, 6. 3, 7, 4, 7. 3, 7, 3, 9. 3, 7, 29. 3, 7, 13. 3, 7, 04. 3, 6, 8, 3. 3, 6, 5, 3. 3, 7, 8, 9. 3, 8, 0, 8. 3, 8, 17. 3, 8, 3, 2. 3, 8, 3, 9. Beleza? Esses pontos aí. 3, 8, 7, 2. Beleza? É alguma coisa assim, tá? Ele vai movimentar. Vamos ver só se ele vai segurar nesses pontos aqui. Se ele vai segurar nesses pontos aqui. Tá? Se ele segurar nesse ponto aqui. A gente sabe trabalhar o scalp aqui nessa região aqui. Tá? Rompendo esse ponto aqui. A gente vai com ele. Ele pode ficar na zona de proteção. Abre e a gente vem com o preço aqui. Beleza? Mais ou menos assim que a gente vai trabalhar amanhã. Quem acompanhou os nossos estudos ontem. Eu falei até no vídeo ali. A gente marcou certinho o range do dólar, né? Certinho o range do dólar. Ah, ele podia ter começado aqui. E descer e depois subir. Só que ele fez o contrário. Ele abriu já pra baixo. Tirou um pouco do nosso lucro aqui. A gente não gosta muito do gap, né? Porque a gente gosta de pegar todo o movimento. Mas ele abriu legal aqui. A gente conseguiu pegar todo o movimento, tá? Inclusive, é... A gente tava com alvo no 41, 48, né? Pro dia. Só que a gente tinha esse movimento pra até o 72, tranquilo. A gente conseguiu dar prolongamento aqui. Inclusive, nesse repique do preço. Se pegar todo o movimento aqui. Na hora que ele começou a ter essa alta forte. Inclusive, o pessoal não conseguiu explicar, né? Os jornalistas aí. O pessoal da notícia. Ele não conseguiu explicar muito isso aí. Mas a gente... Quem quiser assistir o vídeo de ontem. A gente conseguiu explicar bem aí o que que tava acontecendo. E deu os pontos exatos aí. Eu não assisto notícia. Eu não gosto de notícia. Então, acho que não influencia nada o mercado. O mercado, o mercado, pra mim, é feito padrões gráficos. Tá? Nem o bulk, nem a quantidade de ordens. Nem o fluxo de ordens. Nem nada vai me interferir se uma nossa movimentação aqui, tá? É lógico. Precisa do fluxo de ordens. Mas, fluxo de ordens. Esses padrões gráficos. Quando a gente tem esses padrões gráficos, tá? Eles indicam. Quando tem esses rompimentos. Estudando bem esses movimentos. A gente vai entender que, quando a gente se encontra nesses padrões gráficos. Nesses acúmulos gráficos. A gente consegue entender esses rompimentos. Essas movimentos. E vai entender que o fluxo. Interpretar o fluxo. Interpretar o que tá acontecendo no mercado. Tá? Então, não é aleatório um gráfico. Você sabendo fazer a leitura do gráfico. Você vai ler o mercado de forma mais simples. Eficiente. Rápido. Você vai conseguir tirar dinheiro mais rápido do mercado. Sem ter confusão. Sem ter confusão. Sem ter medo. Tá? Tem que aprender primeiro. Tá, pessoal? Agora sim. A explicação é que ele acumulou. Rompeu. E outro level de preço. E a gente conseguiu extrair só tudo aqui do mercado. O pessoal de AD conseguiu pegar legal. E os jornalistas não conseguiu explicar o que aconteceu no mercado. Então, até agora procurando. E a gente tinha ontem. A gente tinha a previsibilidade desse movimento aqui. De ponto a ponto. Assistam o vídeo aí. Compare. Beleza? Isso aí, galera. Quem não é inscrito no canal. Escreve o seu canal aí. Deixe seu like. E eu fiz rapidinho aqui. Eu tô no treinamento. E amanhã, galera. Eu passo pra vocês todos os pontos macros. Todos. Todas as linhas de tendência certinho. Lá no AD. Eu vou começar a passar um estudo mais... Mais limpo aqui. Pro YouTube também. Tá? Pra só os pontos principais. Assim. De movimentação mais longa, tá? É só iniciante. Não tem muito treinamento pra fazer scalp. E tirar bastante dinheiro. De pouco movimento, assim. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí